A gente entendeu um pouco do cenário mundial, né? Lá no segundo semestre de 2020, as small caps nos Estados Unidos, pelo menos, medido lá pelo índice de small caps deles, voou, decolou. Então, a gente teve uma valorização muito forte. Se não me falo a memória, acho que foi o índice que mais se valorizou no segundo semestre. E tivemos ações subindo. Mas quando a gente olha para o nosso índice small cap aqui, ele foi muito parecido com o Ibovespa. A gente não teve, de certa forma, esse prêmio para as small caps. Será que a leitura, qual que é a leitura que a gente tem disso? De que as nossas small caps, empresas menores, fora do radar, ainda estão descontadas? Ou será que, por exemplo, o nosso índice não é tão bom assim? Enfim, qual que é esse racional? Porque a gente teve uma certa procura por small caps no mundo todo, né? Mas aqui parece que realmente está ainda para trás, né? Pelo menos olhando para o índice, o desempenho do índice. Marco, eu vou fazer uma analogia. Na verdade, o que explicou a recuperação do Bovespa foi nos últimos cinco meses, né? Nós vimos um fluxo muito grande de estrangeiro entrando e janeiro também no mesmo sentido. Então, uma analogia, você imagina que você quer assistir a um show, né? E você não sabe se tem lugar, você vai lá no campista, compra lá o ingresso, né? E entra o primeiro da fila. Então, você quer entrar lá no show, não tem lugar marcado, então você vai escolher o melhor lugar. Então, quem entrar primeiro, acaba escolhendo o local onde vai sentar mais próximo lá dos artistas. Mesma coisa na bolsa. O estrangeiro, ele está pagando um prêmio, ele não quer saber se está caro, né? Não quer saber se tem valor. Ele quer entrar primeiro, então ele se posiciona nas empresas mais líquidas, né? Uma vez aqui dentro, agora ele entrou dentro do estádio, dentro lá do teatro, ele vai escolher o seu melhor assento. Então, agora, nós já vimos no janeiro, ou no ano, os small caps já passando o índice Bovespa. Então, agora eles começam a reposicionar, bom, já estou no Brasil, já decidi, quer dizer, ontem a questão da eleição lá no Congresso favorece mais, né? Quem tinha medo em relação às reformas. Bom, agora eu vou buscar valor e vai ou através de gestores locais, né? Ou mesmo dentro das próprias casas, né? As maiores que têm condição de analisar o mercado. São poucos, acho que eles contratam locais. Então, agora, eu vejo um descolamento, né? Em relação ao governo, o que acontece? Nós vimos nas últimas crises, o small caps se tornou muito rapidamente. E também a Bovespa, né? Ele tem uma participação muito grande, né? De instituições financeiras, bancos e commodities, né? Eu não sei se banco, ele vai estar investindo em commodities no Brasil. Ele pode investir em outros locais. Petrobras, Vale, tem questão... Ambos, petróleo tem questão, digamos, ambiental, né? Cada vez o mundo quer investir menos em empresas de petróleo. E a Vale também tem restrição de vários investidores, questões aí ambientais também. Então, Vale, Petro, podem perder um pouco de participação. E bancos, nós vimos resultados aí do Itaú, não foi lá essas coisas, né? O mercado reagiu negativo. Eu estou muito pessimista com o banco. Então, quase 40% da Bolsa, e mais a B3, e mais a Ambev, estão relacionados a esses setores, a esses papéis, né? E aí, o resto, o outro universo, o small caps, que é muito mais diversificado, é muito mais empresas locais, é empresas que crescem mais. Então, acho que vai ter um reposicionamento, né? Ao longo dos meses. E, principalmente, como você bem comentou, com os resultados, né? O efeito surpresa, nós tivemos o segundo trimestre muito impactado pela pandemia, o terceiro já normalizando, e eu acredito que o quarto, finalmente, vai mostrar as cartas. Quer dizer, quem realmente se recuperou, quem não vai se recuperar, e o primeiro também deste ano, vai ser na mesma posição. Empresas vão sofrer bastante ainda por conta da pandemia, e empresas vão estar mostrando resultados muito positivos, recuperando. Então, vai descolar. E aquelas surpresas, realmente, que movimenta o small caps, o efeito surpresa, acabam... Nós vimos aí o evento da Eneva, né? Que anunciou o investimento na Eurocure, mas subiu, acho que, 13% num dia. Então, o small caps está muito mais sujeito ao elemento surpresa, né? Do que as grandes companhias que são acompanhadas pelo mundo inteiro, inclusive comparadas com as grandes companhias do mundo, né? Então, não é o petróleo subir, o petróleo aqui sobe em todo lugar. Sobe as outras empresas, não é só a Petrobras. Minério de ferro, tem a BHP, tem a RioTi, tem a Anglu também. Não é só o Vale que vai subir o minério de ferro.